Ou como o que ele diz sobre mulheres, não permito que as mulheres falem na igreja, falando aqui aos coríntios e depois dando instrução a Timóteo, que também passava por Corinto, Sencré, aquela região o tempo todo ali, que tem muito a ver com as loucuras das comunidades malucas que decorriam de Corinto e daquela região toda, de modo que era algo tópico, era uma carta que o cara tinha escrito, vamos supor, para o caminho da graça Estação Brasília, aonde você encontra uma densidade maior de mínions, de mínions, aí você manda uma carta, carta de Paulo ao caminho da graça Estação Brasília, Meus amados irmãos, não é bom que sejais mínions, porque isso é idolatria, política, é loucura, vocês têm que saber que tudo passa, é o evangelho que vai permanecer para sempre, quando vocês estiverem com a cabeça branca, tudo isso já terá passado, e vocês se envergonharão do tanto que terão defendido, e aí fecha, a graça e a paz seja convosco, aí eu pego essa carta e a transformo num texto universal, universal, E aí, a carta que Paulo escreveu para os Efésios, que de todas as cartas, sinceramente, é a única na qual eu não tenho a luz do filtro do evangelho, absolutamente nada a dizer, aquela é uma carta universal, a primeira carta aos coríntios, ela é de uma topicidade, ela é tão tópica, que tem coisas que a gente tem que dizer, isso fica, isso não fica, o próprio Paulo fez assim, em 1 Coríntios, no capítulo 5, ele mandou reunir a todo mundo, os líderes de Corinto, e ele mesmo, Paulo, se reunissem em espírito, e entregassem um certo indivíduo a Satanás, olha só a presunção, vamos entregá-lo a Satanás, Paulo estava com raiva, estava agindo na carne, estava zangado, estava errando, como ele reconhece, entregar o homem a Satanás, era um homem que tinha transado com a mulher do pai, o pai era viúvo, casou de novo, ele e a mulher do pai se engraçaram, foram para a cama, ele ficou sabendo, e mandou entregarem o homem, não tem nada sobre a mulher, nesse caso, mas entreguem o homem, porque no machismo, o Paulino era o cara que tinha seduzido, pegado a coitadinha da mulher do velho, então ele é que é o culpado, e como ele era também uma pessoa conhecida na igreja, Paulo queria dar exemplo, queria dar um exemplo, fazer um martírio corintiano, e aí, vamos entregá-lo a Satanás, depois de um tempo, não demorou muito tempo, Paulo mandou a carta e já começou a se angustiar, não dava mais nem para recolher a carta, já tinha ido, chegou lá, foi lida, e aí ele começou a ouvir coisas, que negócio é esse, o que deu em Paulo, e o coração dele foi se angustiando, ele disse que entrou num estado de profunda tristeza, aí na segunda carta aos corintios, que pode ter sido já na terceira ou na quarta, porque são quatro cartas de Paulo aos corintios fundidas em duas, mas essa é outra história, então ele diz na nossa carta segunda aos corintios, que ele estava arrependido, que ele tinha entristecido aqueles que o alegravam, e quanto aquele rapaz, que eles o acolhessem, para que o moço não morresse de tristeza, de depressão, ele quase mata o cara de depressão, e ele diz, olha, recebam para que ele está morrendo, a notícia que eu tenho é que ele está morrendo de depressão, de angústia, não quer mais viver de tanta agonia, recebam-no, acolhem-no, acolhem-no, beijem-no, expressem a ele afeto, é o que ele manda expressar afeto a esse indivíduo, por quê? Porque, sem segundo aos corintios, a gente que o pessoal que não lê, que não sabe, que não entende, e é noventa e tantos por cento, mais de noventa e cinco, noventa e sete por cento, não entende nada disso, não lê assim, abre e bota o dedo em cima, é uma loucura, então o pessoal continua entregando gente a satanás, por causa daquela barbaridade corrigida na segunda epístola, mas que não tem correção para nós.